Auxílio maternidade, mamães microempreendedoras aí, para ter acesso a esse benefício, tem que ter pago os últimos 10 boletos, os últimos 10 documentos de arrecadação do Simples Nacional em dia para ter acesso ao salário maternidade. Não adianta ter pago 8, não adianta ter pago 6, não adianta ter pago 7, tem que ter pago 10 no momento do nascimento do seu filho, tá? Então, mais uma vez, tem que pagar os boletos em dia, ok? E também a aposentadoria por idade, agora com a reforma da Previdência, vai ficando cada vez mais difícil a aposentadoria para o microempreendedor individual, mas o microempreendedor individual pode se aposentar por idade, não por tempo de contribuição. E precisa ter contribuído aí durante 15 anos para poder se aposentar. Então, não adianta nada também se registrar no MEI para se aposentar e tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para se aposentar com o salário mínimo. Lembrando também que o auxílio doença, auxílio maternidade também é sobre o salário mínimo, né? Então, você vai ter direito aí ao auxílio maternidade há 4 meses, né? De um salário mínimo. Auxílio doença pelo tempo em que precisa ficar afastado, mas também vai receber um salário mínimo. E a aposentadoria por idade, 180 contribuições, 15 anos, idade para poder se aposentar, tá bom?